Pessoal, a notícia tem prioridade, tá bom? O Guilherme foi contratado, jogador que era do Grêmio, mas estava no Fortaleza, nesta temporada fez 10 gols, inclusive pela equipe lá do Ceará. O Santos vai pagar por ele 4,8 milhões de reais, o equivalente a 60% dos direitos, e um contrato de três anos, primeira contratação da gestão Marcelo Teixeira, por um período aí mais longo. Então, nesta sexta-feira, a gente vai, depois no resumo do dia, trazer mais detalhes deste negócio, mas um atacante de ponta está chegando no Santos, o Guilherme, que já estava sendo especulado nos últimos dias, confirmação oficial pelos principais sites de notícias na noite desta quinta-feira, então está chegando um atacante, contrato de três anos, Guilherme Ponta vai desembarcar na Vila Belmiro, mais tarde eu trago outros detalhes.